A época da folia e dos disfarces está a chegar a todo o país e a guarda tem a tradição de celebrar o Carnaval sempre com muita animação, onde o galo é a figura principal e o culpado de todos os males do ano que passou. O desfile, que vai envolver 30 freguesias do Conselho e o julgamento do galo, são os pontos mais altos deste Carnaval genuinamente português, mas há um leque de propostas entre 8 e 13 de Fevereiro para celebrar a folia carnavalesca na cidade mais alta. A guarda da folia, o Carnaval do Galo, o Carnaval do Galo é muito identitário, é muito genuíno, é muito tradicional na guarda, no nosso Conselho, e por isso nós queremos afirmar cada vez mais também esta nossa tradição, esta nossa história, esta nossa raiz, para que o país também desperte cada vez mais, como já tem vindo a acontecer ao longo destes anos, já há muitos anos que vem sendo feito este espetáculo do julgamento do galo e queremos que o país perceba que o Carnaval do Galo é na guarda, a guarda da folia, e que nos visitem por esta altura também para se poderem divertir um pouco e desfrutarem também já agora dos nossos bons produtos, dos nossos produtos endógenos, da nossa gastronomia, dos nossos vinhos, de toda a região, excelentes ingredientes para nos visitarem nesta altura do ano. É muito importante o envolvimento das freguesias, estamos a falar em 30 freguesias que participam no desfile do Galo, no domingo à tarde, e naturalmente outras tantas associações e mais ainda que se associam junto de cada junta de freguesia para poderem participar também nesse desfile carnavalesco, isso é muito importante, porque com esta grande envolvência de todos, nós conseguimos que todo o Conselho fique envolvido para poderem trazer à cidade os seus fatos, as suas fardas, a decoração dos seus carros alegóricos, enfim, e a cidade naturalmente sai à rua para ver todo este desfile. É muito importante, é verdadeiramente a envolvência, a grande envolvência de todo o Conselho num único objetivo que é o desfile e o julgamento do Galo. Sérgio Costa afirma ainda que tem uma grande expectativa no texto que vai ser apresentado num julgamento do Galo, ao momento de sátira, crítica e humor. No carnaval ninguém leva a mal, nunca, nunca se deve levar a mal, antes pelo contrário, é mesmo no carnaval que devemos falar mal uns dos outros só no carnaval, porque depois as coisas fora do carnaval já são sérias, mas no carnaval é sátira, é tudo isso que nós não devemos ter receio de nada, antes pelo contrário, quanto mais melhor, para nos divertirmos, e é assim que deve ser feito também, e é claro que tenho sempre alguma expectativa no texto que será lido, que será praticado, enfim, que será exposto a todos nós durante o julgamento do Galo. A sátira e o humor vão correr o carnaval na guarda, com um programa dedicado para toda a família, e durante seis dias, atividades para todos os gostos, desde teatro, desfile infantil, taberna dos intrudos, a Run Fun e a terminar com o enterro do intrudo na aldeia de Famalicão da Serra.